Música Natural de Toritama, Agreste de Pernambuco, o empresário e engenheiro Antônio Gonçalves de Souza Sobrinho, também conhecido como Seu Toninho, recebeu da Câmara o título de cidadão do Recife, uma iniciativa do vereador Paulo Muniz. Seu Toninho, há mais de 20 anos, esteve aqui no Recife o Classic Hall, dando oportunidade, gerando muitos empregos e de trazer shows e eventos culturais que Recife nunca teria, especialmente no momento que o nosso Geraldão estava fechado, então cumpriu uma lacuna muito grande. Fora disso, Seu Toninho é construtor, gera mais emprego ainda para a cidade. Vive aqui, é um sujeito muito trabalhador, que diz muito nosso povo pernambucano, Então ele trouxe no sangue dele, do nascimento, o empreendedorismo e implantou isso aqui em Recife. A homenagem foi entregue numa reunião solene, no plenário da Câmara do Recife, presidida pelo vereador Vitor André Gomes, diante de familiares e amigos do engenheiro. Muito orgulho, né? E a gente sente que, basicamente, depois de muitos anos morando aqui, apesar de ser do interior, morando aqui e realizando uma boa parte dos sonhos da gente, a gente fica realizado em contribuir para a cidade e, ao mesmo tempo, é uma honra ser cidadão de Recife. Construtor da Casa de Eventos Classic Hall, dedicou-se ao entretenimento por muitos anos. Atualmente, comanda uma construtora de edifícios residenciais. Na tribuna, Antônio Gonçalves lembrou com emoção da sua história e dos sacrifícios feitos junto à família e agradeceu pela nova cidadania. Receber o título de cidadão de Recife é um privilégio que me enche de orgulho e humildade. Este é o lugar onde construí minha história, onde enfrentei desafios, onde realizei meus sonhos e onde continuo a contribuir com o desenvolvimento da cidade que aprendi a amar. Obrigado a todos que compartilharam este momento comigo e que possamos, juntos, continuar a fazer Recife um lugar melhor para todos os seus cidadãos. Muito obrigado pela presença de vocês aí, nossos vereadores aqui. A gente fica muito orgulhoso desse título e agradece de coração. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL